Vamos ouvir aqui a Tatiana do Rio de Janeiro, ver se esse áudio pode voar. Vai lá. Bom dia, Tassô. Bom dia. Eu quero agradecer, né, tô na campanha, estava com o meu aluguel todo atrasado, o homem tava no ponto de me impedir minha casa, consegui a metade do dinheiro, já paguei, e o outro restante, conversando, dividiu pra mim, já a grande vitória na minha vida, né, que eu tenho meus cinco filhos, sou eu sozinha, então, vim te agradecer por tudo que o Senhor tá fazendo na minha vida, que eu creio em Deus, que Deus é vivo, e o que tá acontecendo na minha vida, eu só tenho que agradecer a Ele, a você, nos momentos difíceis da minha vida, o Senhor me conselhou, apesar de não te conhecer pessoalmente, um dia eu vou ter um prazer de conhecer você pessoalmente, e te agradecer tudo que você tá fazendo na minha vida, e é isso. E espero que, o que eu tô pedindo a Deus, que venha em dobro, né, e que restaure o meu relacionamento, porque estava muito ruim, então, agora a gente está bem melhor, né, eu espero que Deus tenha milagres, coisas maravilhosas na minha vida. Obrigada mesmo, pastor. Abraço, Tatiana do Rio de Janeiro, né, tá vendo aí o testemunho dela, né, já colocou a organizar a situação do aluguel dela, e tá melhorando o relacionamento dela com o esposo, que estava abalado, né, já são testemunhos dessa campanha, campanha de milagres e vitórias. É o que eu digo a vocês, se ficar na presença de Deus, vai receber do Senhor, não tem como não receber. Ficando na presença de Deus, olha, é tiro e queda. Ó, pastor, a Nea Prates, Rodrigues, ela tá dizendo que já compartilhou com cem amigos no WhatsApp, a campanha. Que bênção, que você possa ser canal de bênção pra outras vidas também, né, irmã Nea? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu quero só fazer o estudo agora, missionária, depois vamos fazer a oração, estudo hoje é rápido, é cinco minutos. Estudo hoje é rapidinho, quero aqui fazer uma leitura pra vocês. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, abre aí sua Bíblia, eu quero ler só um versículo, olha só, preste atenção se Deus quer te abençoar. Esse é o estudo do décimo terceiro dia da campanha de milagres e vitórias nas causas impossíveis. Aquilo que você tem pra resolver, que acha que não vai conseguir, Deus vai resolver pra você. Se você ficar na presença de Deus e fazer, como está mandando os estudos, nós estamos extraindo da Bíblia Sagrada, textos bíblicos, onde Deus diz que gostaria que nós fôssemos fiéis com Ele, para Ele ser fiel conosco. A fidelidade tua com Deus é respondida com milagres e vitórias na sua vida. Muita gente não recebe de Deus o que pede, porque não anda de acordo com a vontade de Deus. E tem muita gente que se receber a bênção, vai fazer loucura, mas se ficar na presença de Deus, a vontade do Senhor, Ele vai realizar os milagres e vitórias na tua vida. Isaías capítulo 53, versículo 10. Preste atenção se o Deus que você serve, que eu e a missionária Ângela servimos, se Ele quer que você seja abençoado. Diz assim a palavra, Isaías 53, versículo 10. Preste atenção. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se poser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe o que é que essa palavra está dizendo? Essa palavra esmagar, ela tem um sentido simbólico, muito belo, porque Jesus foi preso no Getsemane do Norte das Oliveiras e lá era que se esmagava para extrair o azeite das azeitonas. Era onde se esmagava também a uva para extrair o vinho, ali também se via de lagar. A Deus agradou, moeu o filho dele, enfermar, fazê-lo adoecer. Adoecer pelo esticotar das romanas que ele levou, pelo sofrimento que ele passou, pelas angústias que ele passou, tudo isso para te ajudar. Aí a palavra de Deus diz assim, preste atenção. Se Deus nos deu seu filho Jesus, sendo nós ainda pecadores, não nos dará muito mais estando nós com Ele? Então se Deus nos dará muito mais com Ele, é quando nós estamos fazendo a vontade dEle, a vontade de Deus. Deus não quer abençoar quem tem um coração soberbo, orgulhoso, um coração que não perdoa, um coração cheio de rancor, cheio de desejos de vingança, um coração cheio de maldade, não, Ele não vai abençoar. Portanto, se você tem alguém na sua vida para perdoar, perdoe. Se você tem alguém na sua vida para você se reconciliar, se... Se você tem alguém na sua vida que você está devendo algo, pague. Deus quer que você honre o nome dEle, para Ele te honrar, para Ele te abençoar sobremaneira. Fazer a vontade de Deus é estar no centro da vontade dEle e receber dEle. Por que que eu gosto de dizer isso, queridos? Porque as pessoas às vezes começam a se apegar a muitas coisas e ficam com as mãos cheias e não estão com as mãos vazias para receber as bênçãos de Deus. Estão ocupados com tantas coisas. Se você está carregando aqui, segurando com suas mãos um volume tão grande que você contrai contra o seu tórax e vai andando, caminhando com aquilo tudo, tudo aquilo que vem em sua direção, você vai só olhar, ver passar, mas não pega porque se você abrir mão, cai o que você está conduzindo a mão. E as vezes o que você está conduzindo a mão é angústia, é tristeza, é dor, é sofrimento, é mágoa do passado, é trauma, é desejo de vingança, é raiva de quem te feriu, é tanta coisa que você fica agarrado em todos esses sentimentos que aos olhos de Deus são abomináveis e a bênção vem e você está ocupado demais, prestando atenção demais no que está transportando e não pode receber o que Deus tem para você. Quando Jesus disse a porta é estreita, é porque a gente tem que se desfazer dessas cargas que são estranhas ao ser humano porque o homem foi criado para a glória de Deus, desfazer disso para receber de Deus o que Deus tem na sua vida. desfaça-se daquilo que Deus não gosta e Ele abençoará a tua vida, Ele vai honrar a tua campanha, Ele vai honrar o teu propósito e essa honra será coroada de milagres e vitórias que nem você vai acreditar no que Deus vai fazer. Aleluia. E não vai precisar você contar porque todos verão o que Deus está fazendo na sua vida. Fica na posição. E se fica na posição, é fica na vontade de Deus. Joga fora. Todas as cargas pesadas. E você, você está com raiva, liga. Fulaninho, estou te pedindo perdão. Mas, espera aí, foi Ele que me feriu, não foi? Sim, mas você pedindo perdão, você vai impactar a vida dEle. Se Ele não perdoar, o problema é dEle. Mas você pediu. Estou pedindo perdão. Estou orando por você. Que Deus abençoe a sua vida. Me perdoe por se eu te feri, te magoei. Me perdoe por tudo que eu fiz com você. Fulaninho, eu quero acertar aquela conta com você. Eu quero resolver a situação. Pastor, eu estou devendo uma dívida ali, mas eu não consigo pagar. Consegue? Deus vai te abençoar, tu vai pagar. Procure quem tu está devendo e negoci. Diga, olha, eu quero pedir desculpa pelo constrangimento que houve, mas eu quero resolver minha situação com você. Eu estou pedindo a Deus que me ampare, que me auxilie. E Deus vai chegar com providência. Eu quero dizer para você que eu quero quitar minha dívida com você. Isso é financeira, é emocional, é todo mundo. Resolva! Jogue fora o que atrapalha a sua vida para Deus te abençoar e Ele vai te abençoar. Saia fora do pecado para Deus te abençoar. Esse é o estudo de hoje. O estudo de hoje tem uma mensagem. A mensagem é Esvazie-se do eu para receber de Deus na sua vida. Missionária, vamos orar o tempo avançado. Glória a Deus, vamos. A irmã Angélica Matins, pastor, ela está falando aqui do décimo segundo ensino, né? Para quem não recebeu, vocês vão chamando o pastor no zap, que à tarde ele é para vocês, tá bom? Irmã Zoraide Cardoso está pedindo o endereço aqui da congregação da DPV em Monsoró. Ô Zoraide, é bem facinho, na Felipe Camarão tem o Correios, você está de frente para o Correios, olha para o outro lado, está lá a Assembleia de Deus Pão da Vida. Vai para lá para nós adorarmos ao senhor no pocinho? Eu dou um exemplo melhor assim, você vindo do bairro Macarrão, passa de frente ao aeroporto, não tem um sinal lá na frente que tem a drogaria Renato à sua direita? Pronto. Quando você vem descendo para o centro? Passou a drogaria Renato, mais na frente a pista desce assim, tem uma... continua a Felipe Camarão, mas tem uma pistazinha assim onde tem as oficinas de carro? É ali, naquela baixadinha, pertinho da pizzaria Novo Sabor. E pela principal você vê logo. Se você ir subindo da Igreja São João para o aeroporto, quando você sai da Igreja São João ali que você sobe, logo na sua frente assim, do lado direito tem uma agência de luz correio, está do outro lado, do seu lado esquerdo. Bem explicadinho, né Zoraide? Deu para entender aí? A placa bem grande. Tiago Jales, a paz do Senhor, Newton Linda Alves, a paz do Senhor, está dizendo, pastor, põe aqui uma Igreja Pão da Vida em Uberaba, Minas Gerais. Vai ter, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ter. A Lucimeira Xavier, a paz do Senhor, está dizendo, podia tanto ter a Igreja Pão da Vida aqui também em Goiânia, ó. Vai ter, queridas. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vai se espalhar pelo Brasil todo, porque Deus vai fazer. É, Zoraide está dizendo que vai com a irmã Zuleide lá, vão sim, em nome de Jesus. Ó, quero passar aqui para os irmãos, pastor, os dias da obra do Senhor lá na Pão da Vida, gente. Todos os dias, a partir do meio-dia, tem um pocinho, já coração do meio-dia. Olha, é um abenço nosso pocinho. Tá? Coisa linda que Jesus está fazendo. Milagres, maravilhas, cura de câncer já aconteceu lá, com comprovação de exames, famílias restauradas, maridos que saíram do vício, coisa tremenda, restauração de casamento, pessoas que estavam na UTI, entubados entre a vida e a morte, os parentes foram lá, Deus tirou da UTI, Deus tem feito maravilhas ali. Nosso pocinho é de segunda a sábado, de meio-dia, e nós temos os cultos, quarta-feira, o ciclo de oração, que estamos na campanha, sete quarta-feiras de revestimento espiritual, agora quarta-feira, agora amanhã, é o... Segundo dia. Segunda, 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 quarta, né? Você pode ver aí no Facebook, foi tremendo o culto da última quarta-feira, foi uma coisa linda com a missionária Cleide Maria, lá de Natal, e nós vamos ter amanhã outro ciclo de oração, o segundo culto do revestimento, aí tem culto de ensino da palavra, que é na sexta-feira, queridos, eu queria que vocês vissem o nosso culto de ensino, como é feito. Você leva o estudo para a sua casa, a gente imprime, você leva para a sua casa, às vezes duas páginas, três páginas, quatro páginas, depende do ensino, você leva para a sua casa o ensino, para você conferir o ensino. As pessoas que participam do culto de ensino da nossa igreja, elas saem mais ricas, com mais conhecimento da palavra, porque a nossa igreja tem, acima de tudo, o compromisso de ensinar a palavra de Deus o povo, porque o Senhor disse, meu povo perece por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Então a gente ensina, a pessoa leva o estudo para casa. Aí tem o culto de sábado, que tem culto de campanha, sábado agora é culto de mocidade. Aí tem o culto de domingo, que é culto de família, culto de missões, e tem o culto da santa ceia, no primeiro domingo de cada mês. Tá bom, queridos? Amém, glória a Deus. E pronto, vocês vão orando, como a irmã Valéria está dizendo, aqui também, pastor, em Teófilo Antônio, em Minas Gerais. A irmã Ieda está dizendo, aqui também, pastor, em Forte Mar, nos Estados Unidos. Em nome de Jesus, vamos orando, e o Senhor é quem vai, né, levando a obra, através de quem? para a honra e glória do nome de Jesus. 11h40, vamos? Vamos orar. Ore conosco, Igreja do Senhor. Ora, missionário. Senhor, meu Deus e meu Pai, sim, Senhor, amado e santo Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela palavra, pelo ensino, obrigado, Jesus. pelos conselhos, pelas orientações, Pai, nós somos carentes de Ti. Abençoa cada ouvinte, Senhor da Rádio Pão da Vida, cada um na sua necessidade, nós apresentamos, Pai, porque o Senhor os conhece, e nós sabemos que o Senhor tem poder, para chegar em todas as causas. Pai querido, honra a fé dos Teus filhos, que entraram nesta campanha, crendo que Tu és um Deus de milagre, que Tu és um Deus do impossível, que o Senhor ainda faz coisas extraordinárias na terra, manifestando a Tua glória e o Teu poder, e nós queremos testemunhar, manifestação, Senhor Jesus, da Tua santa presença na vida do Teu povo, Pai, nós queremos anunciar as Tuas maravilhas, abençoa, Pai, a todos aqueles que têm feito a Tua obra, Jesus, que eles permaneçam firmes, abençoa, Senhor, os Teus filhos e filhas, ó Pai, tira os obstáculos, as pedras do caminho, Senhor, porque nós sabemos que nada vai impedir o Teu agir, a Tua promessa na vida de cada um deles, por isso nós Te glorificamos, meu Pai Santo, porque Tu és um Deus que está sempre presente na vida do Teu povo, que não nos desampara, que sempre está conosco, que ouve o clamor do Teu povo e responde, Pai, com coisas extraordinárias, obrigado, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa esperança viva, permaneça conosco todos os dias, Senhor Jesus, porque sabemos que ainda que sejamos infiéis, porém o Senhor é fiel para conosco, glorificado seja o Teu santo nome, em todo o tempo, o tempo todo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pense sempre. Coloque em seu coração, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu imagino, eu demiro, oramos pela Tua família, a Lucimeira e Xavier, Deus abençoe, eu falo sempre, Jesus é lindo, ou glória, Jesus, orai, Deus abençoe. Onde você está e receba a benção apostólica, que a graça de Deus, nosso Pai, o imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, agora e sempre, e todos dizem amém. Obrigado. Amém. Meus amados e amadas, Deus abençoe.